Ok, boa tarde a todos, obrigado pela presença. O encontro de hoje é mais para oficializar uma nova contratação do Santos Futebol Clube, o Atleta de Umar, cujo currículo fala por si só, e desejamos que ele tenha uma pronta recuperação física e que seja bem-vindo a essa nova cidade, uma nova cidade e um novo clube. Sucesso e vamos em frente. Obrigado. 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 No fim, a gente repete essa sessão de fotos, tá bom? Agora sim, Nilmar, agora nós vamos começar a entrevista. Rose, você quer começar ou não? Não, porque é isso, você é setorista nosso. Tudo bem, Nilmar, como vai? Tudo bom. Nilmar, a pergunta é que é inevitável, né? O Santos precisa de um atacante para ontem, né? E pelo que a gente está imaginando, pelo que a gente leu, você só vai poder jogar em um mês ou dois meses. Quanto tempo realmente você vai precisar para poder jogar? E como você está se sentindo, né, em relação à volta ao futebol brasileiro, depois de ficar no futebol incipiente, como um dos Emirados Árabes, um futebol mais fraco? Bom, primeiro, eu acredito que o Santos está muito bem servido de atacantes, né? Eu, uma semana que eu estou aqui, os atacantes vêm atuando muito bem nos últimos jogos, né? Não tenho acompanhado o início da temporada, né? Porque eu estava fora e, pelo fuso, era até difícil acompanhar os jogos. Mas, prazo, eu nunca gostei de falar e eu deixo para o pessoal que está me cuidando, que é um pessoal que eu já conhecia, né? O Rosan chegou também, eu já trabalhei com ele na seleção, então ele me conhece muito bem. O meu problema é físico, não clínico, né? Que eu ouvi muitos falarem que é problema de lesão. Depois da minha passagem pelo Corinthians, né? Já fazem mais de dez anos pelas lesões que eu tive. Eu sempre encarei isso na minha carreira, né? Todos os clubes que eu fui, por terem os dois joelhos operados, mas depois desse tempo que eu fiquei sem jogar, dez anos atrás, nunca mais tive nenhum problema grande, assim, grave de lesão. O que eu preciso é readaptar fisicamente, porque eu estava no futebol que você se treina um dia, uma vez por dia, e no último ano eu não consegui jogar. Participava de amistosos, mas por problemas contratuais, não por lesão. E, sem dúvida nenhuma, a minha vontade é de amanhã poder jogar, mas eu tenho que respeitar que eu tenho que estar preparado e bem condicionado para encarar essa maratona que é o futebol brasileiro e que eu preciso encarar, né, de uma maneira e responder em alto nível, né? Então, acho que a gente tem que respeitar as etapas. Eu já venho trabalhando de manhã e de tarde, três horas de manhã, três horas de tarde, faço o dia todo no clube, porque acredito que esse último ano, para mim, foi muito difícil, né? Deixar de jogar, acho que, para um atleta profissional, o mais difícil é você estar fora, né? E acabei ficando sem poder atuar. E é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e agora, chegando a 33 anos de idade, eu me sinto muito bem. Espero estar apto aí, o mais breve possível. Dilmar, boa tarde, seja bem-vindo aqui na frente. A gente acostumou a ver você jogando como centroavante, né? Embora sempre demonstrando muita mobilidade. E aqui, o Santos tem o Ricardo Oliveira e tem o Kaique. O Kaique, que é artilheiro do time no ano. E o Ricardo Oliveira, que tem muito prestígio aqui por tudo o que já fez. Como é que você vê a concorrência com esses dois jogadores? Bom, acredito que quem tem a ganhar é o Santos, né? Acho que a minha chegada, sem dúvida nenhuma, sempre os clubes que eu joguei, teve uma briga sadia, né? Por posições, acho que pelo pouco tempo que eu estou aqui no clube, eu já vi o respeito que tem entre os jogadores. Então, acho que cada um vai buscar o seu espaço. E a partir do momento que o jogador tem a sua oportunidade, ele tem que aproveitar. E, como eu disse, quem tem a ganhar é o Santos, é o professor Levi também, né? Que vai ter bastante opções ali no ataque. E espero que todo mundo continue aí no nível alto e que eu possa chegar o mais rápido possível aí para poder estar brigando também. Dilmar, boa tarde. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas, observando a tua carreira, a tua trajetória, vendo o seu começo no Internacional, acho que foi o clube que você teve mais tempo para trabalhar, ficou mais tempo ali. Mas depois, até porque muitos clubes apareceram interessados no seu futebol, você ficava um ano no clube, dois anos, depois já é para o seguinte, e a sua trajetória foi mexendo de clube em clube. Você acha que agora, com 32 para 33 anos, é uma coisa que você busca também, de ter, sei lá, uma sequência de três, quatro anos no mesmo clube? Claro que o contrato aqui é até o final do ano que vem. Mas é uma coisa que, quando chega a idade, não dá para ficar mudando tanto de clube ou não. Como é que você visualiza o seu futuro de carreira? Bom, então, acho que jogador de futebol, atleta profissional, a minha carreira, eu costumo dizer que, o clube que eu mais fiquei foi na Espanha, foram três anos consecutivos. O que eu mais joguei foi o Inter, porque eu tive três passagens. E todas as minhas negociações no futebol é assim, as três partes têm que estar de acordo. Então, as três vendas que eu tive pelo Internacional, quando eu saí do Corim, foi tudo acordado entre as três partes. Claro que é sempre bom um atleta ficar mais tempo no clube, para criar uma identidade, mas vocês conhecem mais do que eu, que atacante, quando está muito bem, vem o pessoal lá de fora e leva. E a carreira, como a carreira é curta, às vezes as oportunidades aparecem, você tem que acabar pegando e agarrando. Eu, felizmente, tive uma carreira muito sólida, em termos contratuais. Tive quatro anos no mundo árabe, que é um mundo difícil, e, sem dúvida nenhuma, foi a parte financeira que fez com que eu fosse para lá. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, com família, com filho, o estresse que é você ter que mudar de colégio todo ano, isso aí, sem dúvida nenhuma, é um desgaste muito grande, que eu, sem dúvida nenhuma, pretendo, nesse um ano e meio que eu tenho aqui no Santos, dar o meu melhor para poder permanecer e seguir o máximo que eu possa, sem dúvida nenhuma, dentro de campo, correspondendo. Ilmar, boa sorte, seja bem-vindo. Queria saber de você o porquê você escolheu o Santos, e também se essa tua escolha de voltar para o futebol brasileiro tem ainda um ponto de... um pouco de sonho de seleção brasileira ainda. Bom, primeiro, quando surgiu a possibilidade de vir para o Santos, há anos atrás já tive essa... uma sondagem, uma procura, eu já estive muito próximo do Santos, quando eu saí do Corinthians, e por detalhes acabei não vindo, e quando soube da nova oportunidade que teria de voltar, e sem dúvida nenhuma, não pensei duas vezes, né? Hoje, felizmente, não foi a parte financeira que pesou no meu contrato, acho que esse ano, como eu não joguei, eu pude sentir a dificuldade que é um atleta... porque quando eu fiquei sem jogar um ano, foi pela lesão no Corinthians, então eu nunca tinha ficado sem jogar, sem estar lesionado, então esse ano foi um ano muito difícil, quem jogou no mundo árabe sabe como eles são, então acabei tendo problemas contratuais, e sem dúvida nenhuma, eu venho muito motivado a poder... estar voltando para o meu país, poder mostrar para o meu filho, que até hoje me viu jogar seis meses só no Internacional, então não me viu, e sem dúvida nenhuma, gostaria de entrar em campo com ele, pela minha família, pelos meus pais, que nesse último ano sofreram também, e eles estão bastante confiantes nessa minha volta, e eu estou muito focado, e a opção de ter voltado, sem dúvida nenhuma, é para voltar a jogar em alto nível, e seleção brasileira, isso aí, como sempre eu encarei, é dentro de campo, não tenho o que falar agora, o que eu mais quero é me condicionar e estar à disposição para poder jogar, acho que isso aí é o mais importante. Bom, Nilmar, boa tarde. Não sei se é possível detalhadamente explicar para a gente, o que aconteceu para que nesses últimos 14 meses, você só tenha realizado uma partida? Então, como eu disse, quem jogou lá vai entender e sabe como funciona, né? Depois do final da temporada, o clube, por questões contratuais, como eu fui uma contratação muito alta, em termos salariais, decidiu me negociar na janela de transferência, só que como eu, antes de ir para lá, eu tinha feito um contrato de dois anos, e no internacional eu tinha um de três anos de contrato, então, o problema com o Inter financeiro e tal, foi uma possibilidade de venda para o clube, o clube também aceitou a proposta, acabei optando em ir, e como eu levei toda a família, eu fiz um propósito de ficar pelo menos os dois anos de contrato lá. E depois de uma temporada, eles me procuraram alguns clubes para negociar, mas não era compensatório, não só a parte financeira, como a parte de vida também, para onde eram essas ofertas, e filhos no colégio, família adaptada, acabou fechando essa janela, e eles contrataram outro jogador, e eu não fui inscrito na temporada seguinte, então, participei de amistosos, treinamentos, todos normais, e foi mais a parte contratual mesmo, a questão de valores, isso, mas é difícil explicar, só quem está lá sabe o que eu estou falando aqui, e o que eu passei lá, acho que não vale nem a pena eu ficar questionando muito, porque quando eu decidi ir para lá, eu já sabia como funciona lá, mas, infelizmente, aconteceu, e é bola para frente agora, não guardo mágoas nenhuma, não, acho que tem muito mais para crescer. Não sei se você acompanhou, quando o Ricardo Oliveira voltou para o Brasil, ele estava em uma situação relativamente parecida com a tua, vinha de lá, com uma certa desconfiança, porque a gente não consegue acompanhar o futebol de lá, não sabe em que nível que esse jogador está, fechou um contrato curto com o Santos, e chegou aqui com uma desconfiança enorme, mas na apresentação ele disse, não, eu vim aqui para fazer gol, para ser artilheiro, e conseguiu provar isso. Você tem também, um pouco, comparando com o Ricardo Oliveira, um pouco disso, chega com uma certa desconfiança, para a gente não saber como é que você estava lá, e você sente que você tem condição de repetir mais ou menos o que o Ricardo Oliveira fez aqui? Olha, a partir do momento que eu acabei ficando sem jogar lá, eu já sabia que eu ia encarar isso aqui, em qualquer lugar que eu fosse, porque o meu histórico conta que um jogador que jogou em seleção brasileira, em grandes clubes, e jogou sempre em alto nível, ficar um ano sem jogar é prejudicial. Acho que isso aí eu já imaginava, a responsabilidade e a desconfiança é normal no futebol. Mas a minha motivação está dentro de mim hoje, de poder, antes de acertar com o Santos, o clube que me contratasse, que eu tenha essa responsabilidade, de querer voltar ao alto nível novamente. Acho que eu que sempre atuei em clubes em alto nível, acho que, sem dúvida nenhuma, esse ano foi muito difícil para mim. Então, eu venho para o Santos hoje para me resgatar, e eu tive a felicidade de chegar aqui e encontrar grandes profissionais também que me conhecem já e sabem o quanto eu estou desejando isso, para poder voltar a jogar e estar dentro de campo. Acho que o que eu mais senti falta foi isso, de estar dentro de campo, da convivência, e de ter essa certa desconfiança, ou essa pressão que é normal aqui no Brasil, só faz o jogador crescer. Nilmar, nesse sentido, como é que foi o processo? Você estava lá sem jogar, meio esquecido aqui, que a gente não consegue acompanhar, e sem jogar, então, mais esquecido ainda. Como foi o processo de voltar? Você chegou para o empresário, pô, preciso voltar para o Brasil, quero jogar lá, já estou livre para o contrato. Como foi para você ressurgir para os clubes daqui? Então, foi muito difícil, porque quando eu acabei não sendo inscrito e fechou a janela de transferência, eu imaginei que eu ficaria um mês e seria negociado, ia conseguir a liberação, e eles acabaram me prendendo lá, entre aspas, sem poder cancelar o contrato, e tinha muitos valores envolvidos também, então, não consegui sair antes. E a decisão de voltar para o Brasil não foi especial, eu quero voltar para o Brasil, foi o clube que me abrisse as portas para eu poder voltar a jogar, poderia ser fora do país também. Claro que no Brasil, como o pessoal me conhece, e sabe o profissional que eu sou, sem dúvida nenhuma, as portas iam se abrir um pouco mais fácil, com essa certa desconfiança, de estar um ano sem jogar, e quando o Santos apareceu, acho que foi uma oportunidade única, porque voltar para um grande clube, ainda mais no meu país, aí eu comecei a amadurecer essa ideia, e não via a hora de poder voltar a treinar, e poder estar à disposição, acho que o que eu mais quero é poder voltar a fazer o que eu sei que é jogar futebol, que eu acabei ficando um ano impedido de fazer o que eu mais queria. Além do Santos, algum outro clube brasileiro chegou a te procurar? Teve no começo do ano notícias que o São Paulo estava negociando com você, teve alguma coisa além disso? Olha, durante todo esse ano que eu fiquei lá treinando, fazendo amistosos, clubes diretamente, não, mas representantes, empresários, pessoas que falavam pelos clubes, mas nada concreto, até porque não teve como avançar, porque o problema contratório era muito grande, a parte financeira estava praticamente inviável de se resolver, e eles não facilitavam, então, minha filha na escola já, vai fazer sete anos, meu filho também, escola, colégio, eu não queria interromper também por três, quatro meses, mais ou menos, sabendo que não teria como eu sair de lá, então, eles acabaram tendo essa dificuldade, mas tive procuras, mas nada concreto assim, o mais concreto e objetivo foi com o Santos. Tudo bem, de novo aqui. Eu queria que você explicasse mais essa questão dos Emirados, por que que depois de um ano de contrato, eles não te recolocaram na temporada seguinte, o que que eles alegaram, se o investimento deles for muito alto, eu queria que você falasse como foi o seu rendimento lá também, porque eu desconheço, se você foi bem, fez muitos gols. Olha, eu na primeira temporada, eu joguei 36 ou 38 jogos, fiz 20 gols na temporada, considero um número bom, claro que lá a cobrança é muito grande internamente, dos shakes, o pessoal que te contrata, eles te contratam fazer dois gols por jogo, três, mas não é assim, lá você só pode jogar com três jogadores estrangeiros, cada clube, e a cada ano sempre tem transações de troca de time, de clube, como eu joguei quatro anos no Mundo Árvore, eu joguei em três clubes por lá, todo ano eles trocam jogadores, porque um conhece o presidente do outro clube e tal, então, no meu caso, eles receberam oferta para eu sair, que seria interessante para o clube, e não para mim, então, eu acabei não aceitando essa situação, e aí a gente entrou nesse conflito, que acabou me prejudicando, o maior prejudicado, sem dúvida nenhuma, foi eu mais consciente do que eu estava fazendo. Nilmar, o Santos joga no esquema 4-2-3-1 há muito tempo já, acredito que desde 2009, e esse esquema só dá espaço para um centroavante atual, o Ricardo Oliveira, por exemplo, ele não consegue atuar pelos lados, queria saber se você hoje consegue jogar pelos lados do campo, principalmente no quesito marcação, que exige muito hoje, para que você possa atuar, talvez, ao lado do Ricardo Oliveira? Olha, eu já atuei do lado, do centroavante, até mesmo meio campo, alguns jogos, alguns clubes que eu joguei, mas, sem dúvida nenhuma, a minha característica é a velocidade, então, eu me adapto fácil, qualquer opção, vai depender do treinador, o que ele vai querer, e vai optar por onde eu vou render mais, mas, sem dúvida nenhuma, eu já atuei nessas duas funções, e, para mim, eu não vejo dificuldade hoje, claro, estando bem condicionado, sem dúvida nenhuma, eu consigo fazer. Oi, Nymar, tudo bem? Peguei o bonde andando, provavelmente já vai responder o que eu falei, tudo certo, bom revê-lo, quanto tempo longe, cara? Pô, muito tempo, hein? Perdi as contas já. Tá certo. E aí, chega como? Acho que dá para entrar em campo, para jogar quando? Bom, acho que o jogador quer sempre estar em campo, mas eu, sem dúvida nenhuma, a respeito, essa semana que eu estive aqui, eu fiz todos os trabalhos, os testes, os exames necessários, e, sem dúvida nenhuma, eu preciso me condicionar bem, e já venho trabalhando aí, durante toda a semana, três horas pela manhã, três horas pela tarde, estou praticamente morando aqui no CT, para o mais rápido possível, eu poder estar de volta. Mas, eu não posso especificar um prazo, até porque os profissionais lá, estão nesse controle. O que que te trouxe de volta? A vontade de vencer, de jogar, e de poder estar em alto nível novamente. Acho que eu me vejo em condições ainda de poder render, né? Um bom futebol, e, sem dúvida nenhuma, o Santos é uma porta que está se abrindo aí, para que eu possa voltar a estar dentro de campo aí, fazer o que eu mais gosto, e representar bem essa camisa. Eu estava com o Copete agora, falando com ele, ele quer fazer um almoço de boas-vindas para você, se ele quer que você ajude ele à cozinha. Você vai lá dar uma força? Ah, vai do céu, eu vi isso aí. Eu não sei fritar nenhum ovo, então, eu não corro esse risco, não. Agora, fazer feijão também, mexer com panela, não adorbei, não. Ah, aí sim. Gente, vamos continuar a entrevista, obrigado, valeu. Está aí, Neto, se você quiser continuar com o Nilmar por aqui. Ô, Nilmar, a lembrança que os brasileiros têm do teu futebol é de 2005 pelo Corinthians, ao lado do Teves, e depois 2009 pelo Internacional, que você foi muito bem, voltou à seleção brasileira depois de seis anos, e aí retornou ao interesse do futebol europeu. É possível em 2017 a gente ainda ver um pouco daquele Nilmar de... Opa! O Nilmar aí, você... Aquele Nilmar de 2005 e de 2009? E do Neymar de 2017? Ô, do Neymar aí eu já... Vixe! Então, cara, claro que o tempo passa, né, mas eu me encontro bem, acho que vai ser um novo desafio para mim, eu sei dessa responsabilidade, eu sei que tudo que eu fiz pelo futebol no passado me trouxe até hoje aqui, mas sem dúvida nenhuma, não tem a pessoa que quer mais do que eu estar em alto nível e voltar a render o que eu rendia antes, então, estando num clube que está me proporcionando isso, com a estrutura que o Santos tem, os profissionais que estão aqui, sem dúvida nenhuma, eu vou fazer o máximo para voltar a atuar em alto nível, acho que isso aí é o meu pensamento, e para jogar no Santos hoje tem que estar em alto nível, porque é um clube grande, um clube que tem história, e eu sei dessa responsabilidade, eu acho que, por eu ter aceitado esse desafio, esse é um dos objetivos meus, é voltar a jogar em alto nível. Você falou aí rapidinho da estrutura, você comentou também que já está aí, pouco mais de uma semana, vindo até o CT, treinando, já começando esse trabalho de recondicionamento. Fala um pouco da estrutura que você encontrou aqui no Santos, se ela é realmente muito diferente da que os clubes que você trabalhou, tanto aqui no Brasil, quanto fora. Então, no Brasil, os clubes que eu joguei, o Santos é o meu terceiro clube aqui no Brasil, os três que eu joguei, a estrutura eram fantástica, apesar que no Corinthians eu peguei o novo CT, eu peguei o antigo, mas os profissionais que tinham lá também eram excepcionais. E, claro, é muito diferente do mundo que eu venho, que é o mundo árabe, que lá eles investem no atleta, mas não investem nessa parte que, para mim, é fundamental hoje no futebol. Então, eu chego aqui com grandes profissionais, como eu disse, o Rosan, que eu trabalhei na seleção, é um cara que me conhece já, e nessa semana ele está sendo muito importante para mim, acho que, dos trabalhos que eu venho fazendo, mas outros profissionais também, que eu acabei conhecendo aqui, e acho que tudo que um atleta profissional precisa, o Santos proporciona hoje. Então, eu treino pela manhã, fico aqui, e como, deito aqui no turmo, volto, vou para o hotel só para dormir. Então, a estrutura aqui é fantástica, espero poder aproveitar o máximo possível, principalmente as primeiras semanas que eu estou chegando agora, para poder me condicionar e estar bem. Nilmar, pelo que você conseguiu ver do estilo de jogo do Santos, você acha que o teu estilo se encaixa bem ao jeito que o Santos joga, ou você acha que precisaria se adaptar um pouco para se encaixar? Olha, acho que o futebol, se o atleta tem condições, tem talento, sem dúvida nenhuma, ele se adapta a qualquer maneira, a qualquer estilo de jogo. Claro que os jogos, os últimos jogos que eu vi do Santos, sem dúvida nenhuma, não tem como não gostar, é um jogo de velocidade, está sempre no ataque, faz gol todos os jogos, tem um meia, dispensa comentários, para colocar a bola para os atacantes, e claro que no dia a dia, nos trabalhos, nos treinamentos, eu vou me acostumando, me adaptando, sem dúvida nenhuma, fica fácil você se adaptar em um grupo de qualidade como o Santos tem. Ok, Nilmar, obrigado. Só vamos refazer a parte da camisa de novo, frente, costas, pessoal, conseguir pegar a melhor imagem. Obrigado. Obrigado.